salve amores da natureza vídeo de hoje pato assado domingo com abóbora hoje é domingo de páscoa vamos colher essa abóbora mostra bem direitinho o pessoal vê que não colocou abóbora que não tá ela ainda crescia mais ainda tá com tal ainda verde não cortar ela aqui tá lá pra vocês verem pronto agora não cresce mais não mas ó bonita né agora eu vou dar uma passada de água nela passar água e nós vamos lá mesmo a cortar e colocar no pato e eu vou mostrar pra vocês ó galera pra vocês pra vocês fazer o pato se eu for fazer aí na sua casa uma galinha um pato que seja tá congelado congelado bem temperadinho cheiroso não vira o vídeo ainda temperado porque nós não colocou ainda acho que colocou não já 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 pode ter assado pessoal mandou um saquinho para cozinhar ele em saquinho batatinha vamos agora abrir essa fantástica boca tá bem bonita tá linda bom ó o pitucro ali curioso vamos ver como vai tá essa abóbora aqui eu acho que vai tá linda vou dar um pedaço pra minha mãe ó ó tá vendo como ela ainda amadurecia mais ainda ó vendo mas assim verdinha são mais molinha mais molinha eu não tiro casca de abóbora já aviso lá lavou já para não tirar a casa já aviso logo quem tá assistindo aí as vitaminas da das verduras estão na casca gente vai acabar a batata não tirou a casa só lava e tira se tiver alguma partinha e pronto mania de não ficar tirando casca de tudo show de bola tem as vitaminas tudo nas cascas verdade aqui ó essa semente se você não quiser você não precisa nem tirar sabia disso você pode deixar que elas são molinha mas eu vou tirar porque tá que tem gente que a gente não gosta né hein mas pra mim mesmo se eu for fazer minha minha comida aqui em casa de cara a gente eu coloco isso aqui você lembra né amor muitas vezes já coloquei já e é uma delícia uma almofadinha que fica bem gostosa a gente frita também com o tarot o fogo nós já ligou já vou mostrar o fogo enquanto isso eu vou aproveitar para mostrar que o fogo já está aceso são oito e pouco da manhã tá quente já que sendo agora a abóbora é concluída com sucesso agora eu vou cortar uns pedaços aqui no botão grandão essa abóbora tá me chamando para comer igual como se fosse fruta tô sentindo como se fosse molinha tem certeza que você é a abóbora enquanto melão não não plantou melão não achando que era abóbora não sei com a abóbora nossa mesmo gosto tá doce demais esse negócio agora ferrou uma pedra pra nós ter tirado ontem não vai caber aqui dentro com certeza não vai caber aí vou ter que fazer o que improvisar emenda um saquinho no outro pitoco ali sou coreano olha o pato aí pitoco olha o pato olha o seu amigo pato aí olha o pato é grande ela pegou o maior que tinha é uma pataquada na nada né meu deus fala aí pitoco tá gelado chega tá doendo vou pôr assim agora vamos começar a pôr as coisas que eu quero pôr junto aqui eu tô com só de ouro quero pincar dentro do pato também alguns pedaços aí eu vou pôr batata dentro do pato também é mais que ficou lindo hein ó batata dentro do pato olha o que eu tô fazendo aqui ó vem ver filma aqui ó o fiofó do pato ó põe dentro do fiofó as batatas e põe abóbora também dentro do fiofó dentro lá eu entupi o pato todinho de verdura mas o saco tá querendo se rasgar mas tá bom não tem problema não pelo menos forra pra um outro por cima é de rasgar tem outro rasgar tem outro eu vou agora tentar pôr todas as batatas aqui de uma vez vai ser meio difícil mas eu vou tentar vai estufar até o saco da batata achando que não vai dar pra fechar esse saco não não vai não mas vamos tentando assim eu ainda queria fazer um negocinho que não sei eu vou fazer agora vamos jogar coral aqui dentro olha ai gente você acha que vai fechar esse saco o saco tá enfechado ó ficou difícil joguei o corante com água bom aqui é o seguinte o saco não vai fechar isso eu tenho certeza tô pensando em fazer isso aqui ó agora ó o que você acha da ideia assim né ó ou colocar né essa boca pra cá mas não dá ficou não a boca não tá muito gordo já né depois jogar um pouco de sal em cima das verduras porque depois quando tirar o plástico ela vai ficar assando ainda vai assar a verdura ainda é mais pra cozinhar é mais pra cozinhar é mais pra cozinhar depois eu jogo mais o salzinho correto aqui por enquanto pra assar esse aqui vai dar certinho engraçado não é um plástico que não queima no fogo né gente o humano é inteligente demais o humano é um desgraçado há muita coisa pra matar a gente de doenças com certeza isso aqui vai matar a gente de doenças com certeza deixa eu tirar uma foto aí deixa eu tirar uma foto olha que legal deixa eu tirar esse saco aqui deixa eu tirar a abóbora deixa a abóbora aí deixa a abóbora aí deixa a abóbora aí tá tá bonita a abóbora fica mais bonitinha ó agora vamos colocar no forro aí no forrinho ó eu vou colocar ele na parte mais alta que eu puder ai 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 tá quente ó ficou alto show de bola e pato o pato tá aí até daqui a pouco pato nós vamos conversar pra ver se você for um bom amigo é tem que tá gostoso um bom amigo daria uma carne macia e delicioso então ele tem que honrar os bons amigos olha enquanto isso ó deixa eu mostrar pra vocês essa mesa não tem um vídeo porque deu problema no meu pc é já era pra ter saído mas deu probleminha mas eu creio que na segunda-feira sai né amor sim começa a sair hoje sai do pato assado e ó essa mesa que ele fez olha que lindo ó ficou enorme essa mesa e também as poltrona eu deixei assim pra proteger do pitoco já já eu tiro as poltrona que ele fez a de pallet também vai sair em breve no canal aí também vocês já estão vendo de antemão já fiz mas não saiu porque deu problema no pc gente olha na hora de eu fazer quase que eu perdi quase que perdi tudo 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 explicado mas é isso aí eu já mostro mais alguma coisa aí pra vocês hoje vamos tomar suco de maracujá já tem um que já caiu vou tirar outro ver se tem um outro também vermelhinho pra gente tirar tá bom é isso aí bárbara tá mostrando como é que vai tá o processo do pato beleza né pitoco tá ansioso também meu amor tá ansioso mamãe vamos tomar banho vamos vamos tomar banho vamos tomar banho vem vem vamos lá tomar banho vamos vem tomar banho e tomar banho seu porco salve galera aqui está aí na comidinha no fogão a lenha ó o arroz está pronto ó o pato pra quem queria ver o pato olha o pato aí vamos filmar nós rangando ele eu vou mostrar tudinho quando estiver prontinho já tá dourando ele já cozinhou agora tá assando tá dourando vou deixar ele dourar um lado que eu virei e dourando ó minha sogra fez o macarrão ó o macarrão o arroz já tá pronto ó o feijão tá aqui já borbulhando e é isso aí é só esperar a hora boa só esperar a hora de comer olha ó as lenha meu sogrinho e minha sogra ali ó na poltrona que eles eu fiz dois dias de marinada tá muitos dias que dia que tu é? matou ele? quarta ou quinta? quinta foi quinta foi quinta-feira desde lá que tá desde lá que tá no tempero né Pitoco até o Pitoco tá ansioso né Pitoco né Pitoco né Pitoco é isso aí já já nos mostra olha aí gente o pato assado pra não ficar dejeitos autorais ali é até esqueci ele vai já dourou esse lado vai virar o outro lado vamos adorar o outro lado agora tá bem assadinho dos dois lados vamos adorar o lado de cá agora né dentro ele tá cheio de batata aí ó agora vai dourar aqui ó que pato bonito hein show de bola manteiguinha manteiguinha pra não ter mais úmido pra não se ressecar pronto tô olha que delícia saguando comida já tá pronta é só já já tá duto já agora já tá deixa só mais um pouco é Sila não é agora é só dourar agora e já comer dourar e comer dourar e comer aqui pata aqui pata pular vamos tirar o pato vamos ver como é que ficou esse pato né assado eu acho que ele deve tá tá bem assado minha mãe tá já tá liso a gente tá esperando eu acho que meu filho que nem lito eu vou lá pegar eu vou colocar tudo na mesa a mesa agora é grande a mesa agora é grande a mesa pode colocar na mesa colocar tudo aqui cabe tudo na mesa sabe verdade tinha esquecido vou pegar umas colherzinha é pegar um refri então vou pegar o refri o macarrão que a sabrinha fez vou lá pegar as outras coisas vamos ver vem cá vamos filmar aqui bom galera a carne de pata é como se fosse uma carne normal de boi mas é escura é escura quando for de boi mesmo é um bife eu sou o primeiro a comer o pato e aí é bom? sabe que gosto tem a carne de pata? de que? de frango gosto de frango? não foi não muda nada senhor Zé já comeu carne de pata? nunca eu já comi e não lembro vou ver agora a senhora também não né é a primeira vez todo mundo aqui eu não lembro vou ver agora é a primeira vez que todo mundo vai comer todo mundo bora comer eu vou filmar o pessoal colocando a comida vai colocar a comida amor? mas é durinho mas é durinho a carne do pata você acha que é durinho mãe? não é durinho assim eu digo ele é tipo ele parece né não sabe Lília vamos ver vamos ver eu nunca comi não não sei se eu vou gostar não porque eu nunca comi tem que comer para ver tem que comer para ver tem que comer para ver nossa está molinha então eu vou adorar está desmanchando está desmanchando aham gostosa é Pitoco está aqui Nathalie disse que é gostoso hummm é boa só a carne diferente é uma carne que nós não estamos acostumados a comer pela cor né pai é eu nunca comi esse negócio eu tenho que ver para crer é ah é verdade se o cara não come porque as vezes nós não comemos uma coisa que é boa achando que é ruim porque fulano falou que era ruim né é gostosa lembra a carne bovina tem que comer para ver crer é sim é boa de boi hummm lembra bastante e aí mãe sabe uma textura ó o que você achou? ó boa igualzinho a carne de panela que você faz ó é é aí sim hein hummm eu vou começar a provar já já muito boa muito boa tá melhor tá melhor aí ó hummm muito boa Miela hummm uma comidinha leve uma comidinha leve hummm ô Pamela vem comer o pato Pamela eu tô comendo o meu pato ela não está querendo não acho que ela está com o remorso que ela viu matando então ela deve estar remorso já parou mas pra mim seu papo falou que você queria comer o pato não tem nada a ver né eu não vou tá brava tá brava? o cara tá triste que o pato morreu tadinho que dó e aí Pitoco você tá triste que o pato morreu? acho que não né Pitoco quando você começar a comer os pedaços dele a tristeza passa na hora hahaha tô te matando não é isso aí galera eu já filmei todo mundo papando se despede aí do vídeo amor é isso aí pra quem queria ver aí o resultado do pato assado acabou gente é uma delícia não tem criação de pato e não tem coragem de matar é da hora tá bom é muito boa carne e é melhor escalpelar e escalpelar parece carne bem moreninha não tem aquela pele fica carne pura e não fica com a pele né escalpelando é isso aí galera então o vídeo de hoje foi esse um vídeo mostrando aí se inscreve no canal dê like super aprovado super aprovado tem cheiro mesmo não tem cheiro nada e eu tô só esperando o pessoal comer um pouquinho filmando daqui a pouco já vou comer porque tem um tem que filmar se tivesse trepé aí era mais fácil né amor gostoso delícia show de bola é bom 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 só olhando um pedaço o Pitoco experimentou é isso aí beleza ó a mesa que eu fiz aí uma mesa nova ficou show de bola agora é só papar Pitoco já papou ali né Pitoco tá só esperando cair alguma coisa é e é isso aí valeu galera valeu é é foi são